Agora são exatamente 4h41 da tarde. Hoje é terça-feira. Por que eu estou dizendo isso? É porque era onde eu estar lá na cidade. Porque toda terça-feira eu vou para a cidade para postar vídeo e para ir à igreja, mas hoje eu perdi o ônibus, não consegui carona, então resolvi ficar aqui. Amanhã, quarta-feira ou quinta, eu estarei na cidade, se Deus quiser. Pessoal, hoje eu estou aqui somente para agradecer a vocês pelas inscrições. E roda a vinheta! É, eu vim aqui hoje somente para agradecer os meus mais de 800 inscritos. Eu quero agradecer vocês, pessoal, por cada comentário, por cada like, por cada apoio, cada visualização. Eu só tenho a agradecer pelo apoio nos meus trabalhos aí, pessoal. Quero dizer para vocês, eu tenho andado muito ocupada, com o tempo muito corrido, mas eu pretendo retribuir o carinho de cada um, o apoio de cada um, e podem contar comigo sempre. E eu só tenho a agradecer vocês, pessoal. Obrigado! A minha meta para dezembro agora era mil inscritos, mas dezembro ainda não acabou. Se Deus quiser, vai chegar aos mil, se não chegar, não tem problema. Temos de ter paciência, pessoal. E eu só tenho a agradecer. Eu quero mesmo agradecer o apoio daqueles que já estão comigo. Quem ver esse vídeo, gostar do vídeo, se inscreve aí no canal, deixe comentário, deixa o like aí para mim, me dê aquela força, aquele apoio, ative o sininho para receber as notificações. Vocês que já são meus amigos, também, comente aí e deixe o meu like aí. Beijo, tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E obrigada, pessoal!